Qual a música da sua vida? Tipo, o que você mais gosta? Gente, música da vida é muito difícil. Eu acho que eu não tenho uma música da minha vida. Eu sei que tem alguns artistas que foram muito marcantes pra mim. Michael Jackson, gente, é muito engraçado. Quando eu tinha tipo seis anos, eu era viciada em Michael Jackson. Eu via o Trilha, ele imitava, sabe? Cantava junto. Aí quando eu tinha nova, ele veio pro Brasil. Lógico que eu fui. Foi o meu primeiro show da minha vida. E aí eu chorava. Ô meu Deus, o Michael Jackson tá aqui na minha frente. Imagina eu pequenininha, nove anos. Michael Jackson, com o disco. Que fofinha, né? Que lindo! Muito bonitinha. Eu adorava Michael Jackson. Era muito fã. E aí quando ele morreu, foi muito tipo, nossa, acabou. Acabou o Michael Jackson, não vai mais ter. Meio estranho, né? Então acho que talvez o Michael Jackson tenha sido um artista muito marcante, assim, pra minha vida.